Alexandre Cozzi! Boa noite, pessoal! A Onda Azul virou um carnaval. O Ricardo Somp e eu, de vez em quando, quando a gente tá fazendo alguma coisa muito alegre, a gente faz aqui um grito, né, Ricardo Somp? É quando a gente tá feliz demais, pessoal! Então, a Onda Azul que a gente ia fazer com uma reunião lá no Saguin, né, a gente ia fazer, na verdade, a nossa passeata, mas virou esse tsunami maravilhoso! Tsunami do bem! Tsunami do bem! Isso aí tem que ver que, normalmente, o tsunami que destrói muitas coisas é do mal, mas o nosso é do bem! O nosso juntou... Juntou... Juntou todos os pingos que tinham a caraú dos pingos azuis e trouxe todo mundo junto aqui para nós! Isso é uma felicidade muito grande! Não tem pesquisa que pague isso aqui! Isso aqui é realmente a nossa pesquisa! Paulo Andrade, vereador Paulo Longo, Povão, Fernando, Tini, todos que estão aqui, minha esposa Manuela, né, vocês que estão acompanhando essa vibração, fizemos uma ginástica quase que forçada, eu acho que a gente veio empurrado! Nós estamos aqui, eu pensei que cansava, eu acho que eu faço tudo de novo! Tudo de novo, todo mundo faz! Olha! O compadre Chico que eu pensei que ele cansava, olha aqui ó! Assurviendo e batendo pau! Pessoal, é isso aí, é isso aí que faz a nossa festa, as nossas reuniões que se viram! Aleixandre! 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 Esse, esse acontecimento aqui, que foi um acontecimento por conta de vocês, na realidade, foi o povo que fez com que essa coisa acontecesse! Domingo, isso aqui foi improvisado, agora Domingo tá avisado! Domingo, Domingo vai ser o 12 Folia! Começando lá da bailarina, agora com certeza nós temos que botar aqui 10 vezes mais do que isso aqui, aí o Agarau vai estar todo aqui, viu? Vai ser assim, vai ser assim que nós vamos, vamos terminar não, a gente não termina a nossa eleição, isso aqui é uma passagem bonita que nós estamos fazendo, um festejo quando a gente fica mais próximo um do outro, que a gente fica suado, que a gente tira foto, que a gente se abraça, isso aqui é bom demais! A gente não dá pra fazer todos os dias, todas as semanas, porque também todos vocês tem o trabalho de vocês, eu também tenho o meu, mas nós juntos é que construímos o Agarau! Então o que eu quero dizer, nós vivemos o presente do Agarau nesses 4 anos, nós vivemos o presente, eu agora estou plantando o futuro! O futuro, não adianta muito, mas algumas vezes é bom só relembrar daquilo que nós já fizemos, mas todo mundo já sabe, todo mundo já está participando do dia a dia, de saúde, educação, aquilo tudo que a gente fala, o que eu quero também é aumentar e falar e deixar bem claro pra cada um de vocês, que nós, eu como jovem, prefeito, político, eleito por vocês, Alexandre, 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 Alexandre É isso aí, é muito bonito Haja coração Haja coração, mas ele vai se fortalecendo Com cada reunião nossa Vai fortalecendo o coração Antes eu era mais Lindo, sou emotivo e tudo Mas a gente tem que se acostumar Porque senão A gente some Mas é isso aí pessoal, o que eu quero dizer pra vocês Que nós vivemos 4 anos de presente Muito bem vivido Muito bem trabalhado Muito bem administrado no nosso Acaraú O meu pensamento agora São projetos futuros Projetos futuros O Acaraú crescer mais ainda em todas as áreas Todas as áreas Nós temos projetos na frente Tudo que a gente construiu A gente vai construir em dobro Porque eu, eu posso dizer isso Eu posso, eu, a minha equipe Que eu elogio sempre O meu vice-prefeito atual Seu Edmundo Que tá fazendo uma musiquinha pra todos O meu futuro vice-prefeito Colombo Colombo O Aranaú está dando uma revira-volta Entendeu? O termo de aceitação Colombo Ele já era aceito É o grande vereador Mas como vice-prefeito Mas como vice-prefeito Com certeza Os nossos olhares Que não vão olhar pra todas as outras localidades Com certeza vão olhar igualmente Mas o Colombo sim Vai olhar de rabo de olho O Aranaú dele E sempre vai estar puxando minha camisa E com certeza Merecidamente O Aranaú tem um grande vice-prefeito Nossa Senhora Então é isso aí O que eu quero pregar mais ainda É o que eu plantei Aqui Graças a Deus Nós vamos colher agora Nós vamos colher Com a nossa reeleição Eleito de novo Pelo povo acaraúense Com essa pesquisa aqui Que não tem igual Não tem igual Mas o que eu quero dizer Mais pra vocês É que vocês vão ter Estão tendo já O prefeito Com projetos futuros Futuros no turismo E tudo Na educação Na saúde Nós já temos esses projetos Que aí estamos plantando Tá entendendo? Pra quando a gente começar O Acaraú Já dar aquele salto Que devia ter dado Há anos atrás Então como nós estamos Num segmento Só de crescimento De crescimento Se Deus quiser E a alegria E o voto De cada um de vocês A confiança O Acaraú Não vai parar O Acaraú Não vai parar E essa fortaleza azul Esse tsunami azul Que vai empurrar Para as urnas Vai empurrar Para a vitória nossa A vitória nossa Vai aumentar Mais ainda A minha responsabilidade Com o compromisso E o povo acaraú Isso aí O coração da gente Já está parecido Com esses acontecimentos Então pessoal Eu já estou também Já cansado Todo mundo Hoje foi um dia feliz Um dia diferente Um dia que a gente Não programou Um dia que a gente Não programou E nós todos Fizemos a diferença Hoje Nós todos Fizemos a diferença Não precisamos Não precisamos De palanque Não precisamos De limites Não precisamos De nada Nós temos A nossa caminhada Todo mundo Soou a camisa Todo mundo Se abraçou Todo mundo Todo mundo está aqui Com o mesmo Objetivo Ganhar a eleição Então muito obrigado a todos Eu estou Domingo Nós vamos ter Uma caminhada Grande Começando Três horas da tarde Ali está indo Da bailarina Com o mar azul Bandeira demais Fogos Fogos Vocês Que é o mais importante Sem vocês Ninguém segura a bandeira Então É isso aí Eu fico muito agradecido A cada um de vocês E com certeza Essa caravana azul aqui Esse tsunami Esse mar azul Vai ser vitória E outro jogo conosco Eu vejo muito Pessoal Vocês mais jovens Desde ontem Eu às vezes vejo De madrugada também É às vezes Uma indecisão De vocês Do povo jovem Um diz uma coisa O outro diz outra A nossa campanha Ela está controlada A nossa campanha Quem faz ela São vocês Então às vezes Eu vejo Algumas pessoas Nos grupos Eu não posso responder muito Nem falar Porque Não vai ter fim Mas eu fico analisando A cada grupo E às vezes eu vejo Umas pessoas Com aquela certeza Outros com indecisão Se eu perder Não tem isso Se eu perder Nós estamos aqui Para ganhar Quem faz a vitória Quem faz a vitória Eu vi você Sara Viu Sarinha E a Sara Ontra vem falando Era quem tinha mais certeza Que ia ganhar Então Quem faz a vitória Não sou eu não A indecisão Pode ser até minha Mas não pode ser de vocês Porque quem faz a vitória Quem vota Quem vota Quem tira São vocês Então A nossa vitória Está aqui Está aqui A nossa vitória Está no dia a dia De cada um de vocês Só analisar O que foi Que o Alexandre fez Junto de vocês E que a gente merece O que está acontecendo Aqui hoje E fazer os comparativos E tentar explicar Aqueles que estão indecisos Aqueles que estão Em cima do muro Por falta De alguém Dizer alguma coisa E dizer Educadamente Educadamente Nós estamos de braço aberto Não tem ninguém Negócio de tapioca De beiju não Nós estamos lutando Nós não estamos lutando Pelo Alexandre Pela Manuela Por nenhum nome Diferenciado Nós estamos lutando Pelo Acaraú O Acaraú Somos nós São vocês Eu estou junto Os vereadores As nossas crianças Os nossos Os nossos velhos Todo mundo Então a gente tem que plantar isso A gente tem que plantar isso Que a eleição Não é o Alexandre O Alexandre É o representante De vocês Que tem orgulho De ser prefeito Do Acaraú Tem orgulho De participar Desses mar De gente maravilhosa E tem o respeito Pelo Acaraú E o compromisso Com vocês Eu sou o administrador Mas quem ganha eleição São vocês Então vocês Do grupo Vocês do grupo Vocês estão eleitos Vocês estão eleitos Deixem essas indecisões De vez em quando Que eu vejo Entenderam? Nós vamos fazer Agora o nosso cronograma De reuniões Vamos fazer um cronograma Respeitando as pessoas Respeitando o tempo Nós temos que ter tempo Também pra gente trabalhar Eu ainda sou prefeito De Acaraú Eu também As minhas responsabilidades De prefeito Ontem eu fui a Fortaleza Cheguei agora à noite Já trabalhando também Não posso abandonar O município Não posso abandonar vocês Então Eu sou prefeito Eu tenho essa responsabilidade E sempre disse Em alguns discursos meus Deixem pra me julgar No último dia Do meu mandato Então Se Deus quiser Quando chegar O último dia Do meu mandato Em dezembro Eu já vou estar eleito Por vocês De novo Prefeito Porque o nosso projeto Foi pra oito anos Então É isso aí Já estou falando demais Vamos beber alguma coisa Não é um pedido Tá bom né Alexandre 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 Muito obrigado Muito obrigado mesmo De coração Nós merecemos Nós merecemos Não sou eu Nós merecemos O Acaraú merece Esse calor humano Apaixonante de vocês E eu vou fazer por onde Vocês Têm orgulho De morar no Acaraú Boa noite Muito obrigado Valeu Amigos Só um instante Aqui pra gente Confirmar o nosso Encontro de amanhã Lá